oi jota oi orlando tudo bom imagens foram essas imagens de escavações é mais uma matéria sobre os riscos em canteiros de obras exatamente só que agora está fazendo uma pesquisa sobre o trabalho de escavações na indústria da construção a isso é muito importante para uma construção é nessa fase que são feitas as fundações não é é um trabalho muito arriscado só para trabalhadores qualificados né é preciso haver um planejamento de escavações e seguir todas as normas de segurança não já viu né é aí que podem ocorrer deslizamentos na verdade e quase sempre com vítimas fatais meu amigo deve ser perigoso fazer uma escavação dessas né sim perigoso é mas se for feito com acompanhamento e planejamento o trabalho se torna seguro todas as construções para se firmarem no chão precisam de bases as fundações são bases concretadas abaixo do nível do solo em escavações feitas apenas para este fim antes de se iniciar qualquer escavação deve-se proceder à limpeza do terreno em muitos locais a escavação ainda é feita manualmente com operários utilizando paz e outras ferramentas manuais toda a escavação deve ter suas laterais escoradas à medida que se aprofundam o não escoramento pode levar acidentes graves inclusive o soterramento de trabalhadores os soterramentos podem ser provocados por vários motivos o tipo de terreno a chuva a vibração provocada pelo trânsito vizinho a obra o acúmulo de material depositado nas bordas da escavação para evitar acidentes todas as escavações devem ser planejadas e conduzidas por um profissional responsável hoje em dia existem equipamentos modernos para substituir o homem nas operações mais arriscadas como as escavações por isto sempre que possível esta deve ser uma operação realizada por máquinas é muito importante nas escavações a observação de possíveis riscos de desmoronamento em edificações vizinhos alô Orlando olha só eu tô indo pra uma daquelas escavações que eu te falei vê se consegue falar com alguns trabalhadores que estão escavando deixa comigo é pra já vou lá agora pergunta pra ele se eles não têm medo desse serviço essa pergunta é a tua cara né falou em medo é contigo mesmo deixa comigo que eu vou falar agora tchau tudo bom companheiro tudo bom qual seu nome Valmir Antônio Grande Valmir qual é a sua função aqui nessa obra grandiosa aqui eu sou chefe de túnel Valmir me explica me explica uma coisa você não tem medo de trabalhar com escavações é mais uma escavação assim com essa dimensão ó medo a gente sempre tem né eu acho que todo o trabalho que a gente faz na vida a gente sempre tem medo mas aqui a gente tem um projeto a gente acompanha esse projeto durante o processo de escavação quando a gente já está escavando durante o processo e automaticamente esse perigo essas coisas já vai sendo eliminado Tião qual é a tua função aqui na obra só é feitor de serviço de túnel e escoramento aqui é de qualidade como é que é feito o escoramento aqui o escoramento são feito na barra da cambota metálica escava 80 centímetros coloca a cambota metálica são injetados o concreto projetado aí dá um tempo para puxar aquele concreto mais 80 centímetros e vai aí vai dia a dia voltamos atrás cada seis metros fizemos o arco investido novo escoramento né que vai embaixo da sapata da cambota e o mais é isso aí olhei as construções no geral exigem muitas fundações e escavações fundação é o sustentáculo da obra então é toda obra tem que ter fundações e todas as fundações geram escavações então a gente tem escavação desde as escavações com fundações mais simples que são utilizadas aqui na sua obra nós aqui eu adotamos escavação é estacas escavadas né nós temos é foi foram executadas essas estacas escavadas e com perfis provisórios qual foi o tipo de escoramento que foi utilizado nessas escavações aqui é aqui nós tivemos é que executar é parede diafragma em todo o perímetro da obra essa parede diafragma justamente para conter todo o talude de terra que para não desmoronar para dentro do da área da obra quais são as máquinas que você tem aqui nessa obra os equipamentos que são utilizados são são é escavadeira nós vamos ter uma uma escavadeira lá para acúmulo de material e vamos ter um equipamento para retirada do desse material através de um buraco na laje aqui aí embaixo a 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 vai acumular esse material e um novo equipamento vai retirar esse material que vai ser vai sair da obra através de caminhões quais são os riscos que o trabalhador corre nas escavações manuais em obras pequenas é existe realmente o risco porque você envolve diretamente o operário dentro por exemplo uma cava de sapato de fundação o risco maior é o desmoronamento dessa 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 cava então você tem que ter um cuidado de escavar ver o tipo de terreno para fazer contenção dessas cavas de escavação para você não ter o perigo de desmoronamento e que quando acontece é obviamente em cima do operário que está lá embaixo escavando mesmo com o surgimento de máquinas modernas ainda hoje existem trabalhos que só podem ser realizados pelo homem nesse caso o perigo ainda maior o soterramento de trabalhadores é uma das principais causas de acidentes fatais na indústria da construção nas escavações manual de valas ou postos o grande risco é o desabamento das laterais sobre os trabalhadores e ainda a queda de materiais ou ferramentas sobre os que trabalham no fundo dessas obras todos os trabalhadores devem ser alertados sobre os sinais iniciais que indicam a possibilidade de desabamento das paredes das escavações manuais ou mecânicas teria um aparecimento de trincas desabamentos laterais da escavação pequenos desabamentos nas paredes internas pequenos desabamentos nas bordas das escavações a gente tem o nível e a base realmente que tem que ser feita com a profundidade adequada tem que fazer uma rampa na escavação a 45 graus pelo menos para evitar o máximo possível de desbarrancamento ao perceber os sinais que indiquem a possibilidade de desabamento das paredes de escavações manuais ou mecânicas os trabalhadores devem paralisar imediatamente o serviço e comunicar ao responsável técnico que deverá providenciar o escoramento da escavação para maior segurança as empresas devem priorizar a proteção coletiva máquinas e equipamentos de corte pesado deverão ficar afastados das fundações o material retirado das escavações também deverá ser mantido a uma distância segura do local de trabalho os principais itens numa escavação e nas fundações são as proteções das valas para que nenhuma pessoa leve um tombo ou caia ainda os avisos de velocidade máxima permitida nas pistas que circundam o terreno a ser escavado o terreno a se fazer a fundação e os equipamentos que são de porte pesado então mantê-los afastados com avisos essa obra é uma obra onde nós temos uma fundação rasa são sapatas ou blocos mas é muito raso ou seja de altura muito pequena altura de em torno de meio metro então não é necessário nesse tipo de obra fazer esse escoramento mas tem obras onde os desníveis são acentuados em que se daí sim faz esse escoramento do talude escoramento do material é realmente é um trabalho que envolve grandes riscos é, mas a gente viu que obedecendo as normas o trabalho pode ser feito com segurança claro, os trabalhadores tem que estar sempre atentos para reconhecer os riscos exatamente, os empregadores devem tomar todas as medidas de segurança coletiva para evitar os riscos na atividade né bom? bom o que? bom, como de costume você sabe que eu preciso escrever e para variar você está me atrapalhando que tal ó? tá bom tá amigo tá amigão bom então não vem tom com e Tchau, tchau.